MÚSICA Fala galera, aqui quem fala com vocês é aula e por você está no LPG Me Play E se liga só galera, com o vídeo aí de Fortnite, é isso mesmo O negócio aqui é o seguinte galera, eu vou mostrar pra vocês aí né Como vocês vão fazer essa missão aqui galera Vascula entre uma ponte coberta, uma cachoeira e o buraco número 9 Então vamos nessa É o cachorro piruleta mano, o bagulho é o seguinte galera, o bagulho é que está logo aqui Vamos nessa aqui O negócio está logo aqui O cachorro piruleta, é o cachorrinho anti-live, anti-vídeo o cachorro A estrelinha tá galera, está bem aqui ó, em Prado da Preguiça tá Está aqui nessa delícia Ela está do lado de um cômodo tá galera Deixa eu marcar um pouco mais pra direita Estamos aqui de algo assim Aí galera, tem esse cômodo aqui, tem duas árvores aqui ó Uma árvore ali também Está logo aqui galera, está bem fácil tá Ó, localização aqui Bagulho até aqui Nessa localização aqui no mapa galera Beleza? Bem fácil mesmo Ó, tem esses bagulho até aqui até Bem aqui ó Bem tranquilão galera Vem aqui ó, nesse bagulho até aqui ó E foi e pimba E pegou a estrelinha aí, 10 estrelas nessa delícia né Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falow Se inscreve aí no canal galera Porque o bagulho é doido hein Então, fui!